A nossa equipe de reportagem encontra-se aqui na BR-116, mais precisamente aqui na altura da Jandaia, né? Vocês podem observar aí já uma grande movimentação de veículos, tendo em vista viaturas da polícia militar com também viaturas da perícia. Lembrando que logo ali à frente vocês podem observar um EcoSport, na qual está uma jovem. Uma jovem que encontra-se ali naquele EcoSport já sem vida. Há notícias que a gente colheu chegando aqui ao local de que ela estava sendo vítima de um assalto. Não sabe-se ainda a precisão desses fatos. Sabemos que nesse momento a perícia já está fazendo os trabalhos periciais e logo ali o corpo da jovem, com as pernas do lado de fora, como se tivesse querido correr assim, podemos dizer até, mas infelizmente não foi possível. Está ali o corpo, é ela que está dentro desse veículo EcoSport de placas HWM 5334. O veículo EcoSport. Aí vocês podem observar ali, esses veículos estão aqui, aquele veículo ali na frente, Adinei, é do marido dela, que está ali em prantos, lamentando aí a perda da sua esposa, que infelizmente está em óbito. Por aqui vocês podem observar muito sangue aqui na pista. Não sabe-se ainda se foi dela ou se foi de outra pessoa que tentou evadir-se. Não sabemos ainda a precisão dos fatos. Sabemos que há muito sangue aqui que vai em direção ali à Flamengo. A informação que a gente colheu até o momento, pois os trabalhos estão sendo feitos, os trabalhos periciais, juntamente com a Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, que está ali colhendo maiores informações. Está aí, repito, placa do veículo, HWM 5334. A mulher ali já sem vida. Placas da cidade de Horizonte. Não sabemos os maiores detalhes, mas a gente está aqui no local. A gente está aguardando maiores informações. Olha, vocês podem observar aí a senhora já ali ao solo. Foi tirada dentro do veículo da X-Sport. Repito, de placas HWM 5334 da cidade de Horizonte. Esse é o X-Sport, na qual, segundo a informação escolhida, das pessoas aqui presentes, é que tratava-se de um latrocínio, ou seja, roubo seguido de moto. Até o presente momento, essa notícia ainda não é comprovada. Estamos aguardando que sejam feitos os trabalhos periciais, como também os policiais que estão apenas resguardando aqui o local de crime, para que possam ser terminados os seus trabalhos periciais no corpo dessa senhora. Ainda não temos a identificação. Estamos no local, colhendo maiores informações, para que possa passar para os senhores, passar para as pessoas que estão nesse momento assistindo a matéria, o fato, o fato que acontece nessa noite de terça-feira, aqui no município de Pacajus. Como vocês podem ver, a altura da jandaia. É costumeiramente, aqui na nossa cidade, em nossa região, aconteceram roubos diariamente, todos os dias acontecem roubos. Mas assim, até o presente momento, ainda não tem sido constatado. Mas hoje, infelizmente, aconteceu o inevitável. Essa senhora foi alvo aí dos elementos, que não sabemos quantos eram, se estava em outro veículo, ou se estava nesse Ecosport, esse ainda é uma dúvida que paira no ar. Os trabalhos periciais, junto ao veículo, junto ao corpo desta senhora, para que possa realmente constatar se foi mesmo latrocínio, se eles estavam com ela dentro do carro, ou coisa dessa natureza. Os modos operantes, ainda é um incógnito. Não sabemos ainda relatar com precisão. Sabemos que a jovem perdeu a vida, essa senhora perdeu a vida, nessa noite de terça-feira, aqui no município de Pacajus, bem próximo aqui à Jandaia, como é tão conhecida por todos aqui presentes. Aí se podem observar, muitas pessoas, membros da família, na qual parece ser bastante conhecida por todos aqui presentes. Vamos aguardar um pouco mais. Olha um fato bastante curioso, como se podem observar aí nas imagens, logo ali à frente, bem próximo àquela pedra, a chave do veículo Ecosport. A chave do veículo, na qual, e logo em seguida, muito sangue aqui em frente, como se ela tivesse sido alvejada logo ali, bem próximo ao problema, e em seguida tivesse dado uma ré, tentando, servadiz, tentando salvar a sua própria vida. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Ali, a chave do carro, que ficou logo ali, ao solo, e o carro, já ali, em ponto morto, bem próximo, já entrando na BR-116. É um fato bastante curioso. Não podemos precisar, se realmente foi isso que aconteceu. Sabemos apenas, que a chave se encontra ali ao solo, e o sangue derramado, aqui, bem próximo, em direção ao veículo. Vamos aguardar apenas, os trabalhos periciais, para que ele possa nos informar, se realmente, foi isso que aconteceu, daqui, à altura da jandaia. Olha, nesse momento, após os trabalhos periciais, no corpo da jovem, feito através do perito Martônio, já concluiu os trabalhos, e a perícia florence, juntamente, com seus comandados, já pegando o corpo da vítima, no gavetão, para conduzir até o IML. A gente está aguardando, apenas a perícia, juntamente, com os policiais civis, aqui da cidade de Pacajus, e também os policiais militares, que estão aqui, todos eles, engajados, em descobrir, esse mistério, esse crime, envolto, de muito mistério, aqui nessa noite, terça-feira, aqui, no município de Pacajus. Vocês viram aí, os trabalhos, sendo elaborados, familiares ali, presentes, junto ao carro, junto ao corpo, da vítima, e a gente vai, tentar, identificar, o nome, da pessoa, na qual foi avejada. Repito, esse exporte, de placas, HWM 5334, da cidade, de Horizonte. Vamos conversar aqui, com o irmão da vítima, que está aqui, no local, bastante transtornado, né? Vamos ouvir um pouco. Como foi, se receber a notícia? Eu não sei, eu recebi a notícia, como tivesse sido um assalto, eu não sei. Ela morava, aqui nos tanques, depois de, Cristais. Só que ela tem, uma casa aqui, no Horizonte. Ela morava, lá e aqui. já estava, já em casa, quando soube da notícia? Não, eu estava trabalhando, eu estava na oficina, estou todo susto aqui. Ela nunca teve problema, com nada. Minha irmã, era tranquila. Populares aqui, aí o veículo, né? Já por aqui. Vamos falar sobre, tem mais informações. Aí só temos o primeiro nome, Elivânia, o nome dela, mas a gente vai pegar o nome completo, a idade, a gente vai por aqui. Vamos tentar conversar com o perito, para saber maiores detalhes, sobre esse, esse, assassinato. já sabe se foi, é, latrocínio, ou coisa dessa natureza. Vamos aguardar um pouco mais. Após os trabalhos periciais aqui no veículo, também no corpo da vida, vocês podem observar, olha, um tiro, um tiro, a altura do motorista aqui, na qual, vocês podem observar aí, olha, a marca do buraco, da bala, na qual, provavelmente, alvejou estas jovens. Vamos olhar, com mais detalhes aqui, o veículo, acompanha a gente aqui, para a gente observar, se tem outras marcas de tiros, aqui, neste EcoSport, né, EcoSport que, nessa noite de terça-feira, encontrado com essa jovem, aqui dentro, dentro do veículo. Vamos ouvir aqui, os policiais, que tem maiores informações, maiores detalhes, sobre, o que realmente aconteceu, nessa noite de terça-feira. Vamos ouvir aqui, os policiais, como foi se receber a informação? A gente estava de serviço, no município de Pacajus, e, chegou a informação, o esposo dessa senhora aí, informando que, os elementos, é, eu estava tentando assaltar a esposa dele, enquanto ele falava com ela, no celular. É, aconteceu que ele desligou o telefone, já ligou para a polícia, a gente chegou aqui, em questão de minutos, por receber a informação, e, já encontrou a situação aí, que vocês encontraram aí. Tem essa informação, que ela estava presa no cinto, em segurança? Bom, ela estava usando o cinto, né, normalmente, mas, como a dinâmica, do que aconteceu, só a perícia mesmo, para, relatar o que foi que houve aí. Bom, muito provavelmente, ela, ela mesmo deve ter tirado a chave, para entregar o, aos assaltantes, né, e eles, devem ter, atirado nela, nesse momento aí, por isso que a chave está no chão. Ela estava, nesse momento, na qual foi a alvejada? Estava no carro, ela ainda estava com o cinto, só que, a parte fora do carro, e um pouco no carro, né. A gente viu muito sangue espalhado aí, a pista aí. É, porque, aparentemente, ela tinha encostado o carro aqui, usou esse espaço, para falar com o esposo dela, né, no telefone celular, quando foi surpreendida, e o carro deve ter descido, sozinho, desligado de ré. Obrigado aí, as informações escolhidas aqui no local, tentando, embora os contatos, né, ocorrência essa, acontecido nessa noite, de terça-feira, aqui, em Pacajus, na altura da Jandaia, um fato, bastante curioso. Até, até um fato, aqui a gente pode observar, um fato bastante curioso. Aqui, Adenei, você pode acompanhar outro tiro, marca de não sabe se ainda, se foi entrada ou saída, apenas o buraco da bala, e o vidro, completamente estrelaçado. Fato, é, bastante curioso, vamos para, que a perícia, para que a polícia militar, polícia civil, polícia florença, possa fazer, ali, os trabalhos, mostrando, aí, para todos, desvendando, mais um crime, aqui na cidade, de Pacajus. Aqui, já com o perito, Martoni, que vai nos passar, maiores informações, a respeito, desse crime, que aconteceu aqui, na cidade de Pacajus. Vamos ouvir, saber o que ele tem, a relatar, o que tem a dizer, para a nossa equipe, também, para todos aqui presentes. Foi atingido, com um único disparo, e, foi na face, saindo, na parte posterior, da cabeça, ele, transfixou, também, o vidro traseiro, da porta traseira, do carro, e nós vamos fazer, aqui, um levantamento, aqui no local, uma varredura, para ver se a gente, encontra o projétil, que transfixou. Não, não dá para precisar, qual foi o calibre, mas, vamos tentar, aqui, ver se a gente, encontra o projétil, para informar, com precisão, no laudo pericial. Possivelmente, houve uma tentativa, de assalto, e, foi efetuado, o disparo, e a mesma, veio a falecer, um disparo, na cabeça da mesma. levaram o celular da vida? Não, não, não foi levado nada, nenhum pertence, não. Aparentemente, nenhum foi levado, nenhum pertence dela, provavelmente, ela já, tivesse tentando sair do veículo, deva ter desligado, e tirado a chave, momento em que foi alvejada. Você tem identificação, que você pode falar para a gente? Maria Erivânia Oliveira, 31 anos. Obrigado, Obrigado aí, perito, e, finalmente, fornecendo informações, está aí. É um crime, envolto de muito mistério, aqui na cidade de Pacajus. Não sabe se precisar, sabe-se que ela foi alvejada, com um tiro, como falou, agora há pouco, o perito, para a nossa equipe. Um veículo, encontra-se aqui, alvejado, com apenas, um único disparo, que alvejou, a jovem, repito o nome dela, para todos que estão, vendo a gente, Maria Erivânia Oliveira, 31 anos de idade. Esse, disparo esse, que transfixou, o veículo, e, logo em seguida, o seu projeto foi, saiu em outra direção. Vamos aguardar, a gente está aí, mostrando, em primeira mão, mostrando, esse fato, por sinal, bastante curioso, nessa noite de terça-feira, aqui na cidade de Pacajus. Olha, um fato bastante curioso, da qual a gente colheu, aqui, juntamente com algumas pessoas, que presenciaram, esse fato, que aconteceu, nessa noite de terça-feira, é que, ela vinha, no veículo dela, nessa direção, como se fosse, para sua residência. E, outro veículo, prata, vinha atrás. Provavelmente, fizeram, um gesto, para que ela parasse. E, logo aqui, vocês podem vir, acompanhar aqui, e, logo aqui, ela parou. Ela parou, e, logo em seguida, o veículo parou, logo mais ali na frente, saiu dois elementos de dentro, e deram, apenas, um único tiro. Tiro esse, que foi dado, de fora do veículo, vocês podem observar aqui, nesse plano. Atiraram, de fora do veículo, o veículo, atingiu, a bala, o projeto, atingiu a cabeça da vítima, e, logo em seguida, saiu, pelo outro lado, do veículo. A verdade, que todo esse sangue aqui, possivelmente, provavelmente, ela, tenha, desligado o carro, e o veículo, veio, de ré, porque trata-se, de uma descida, parando logo, ali na frente. Logo em seguida, alguns populares, viram, os dois elementos, entraram no carro, e saíram, em direção, a cidade, de Pacajus. Fato, bastante curioso, se vinham seguindo, já vinha com o intuito, de provocar o homicídio, porque o latrocínio, não foi porque não levaram nada. O veículo, se encontra aqui, o celular da vítima, os pertences da vítima, todos, estão, aqui dentro, do veículo, né? Provavelmente, vinham, para executar, provavelmente, tenha sido, um feminicídio, ou seja, uma execução, para essa mulher. O que ela teria cometido? Não sabe-se. O que eles iriam fazer? O que, porque eles, fizeram essa atrocidade, também não sabemos. Aí, um trabalho para a polícia civil, aqui na cidade de Pacajus, de desvendar, mais esse crime, mais esse mistério, aqui, para todos, que querem saber, querem saber o desfecho, dessa ocorrência, bastante curiosa, com muito mistério, aqui, nessa tarde, nessa noite de terça-feira, na cidade de Pacajus. Com mais, terminei Oliveira, você gosta, para o programa, ponto a ponto, na TV. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho